Só um instantinho, por favor. Ótimo, então me mande para o e-mail. Ok, obrigado, tchau. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O que foi que eu te trouxe aqui hoje? É a vaga de diretora operacional. Isso, muito bem. Na verdade, essa vaga nós chamamos de diretoria operacional, mas é bem mais do que isso. Posso te dizer, Larissa, que vai ser talvez o trabalho mais importante que você já exerceu ou irá exercer na sua vida. E vai exigir de você muitas responsabilidades e requisitos. E vai ser necessário ter muita mobilidade também. Por exemplo, Diana, você vai ter que ser capaz de passar várias horas de pé ininterruptamente. Vai ter que se abaixar muito, vai ter que se curvar muito, ou seja, você vai precisar de expor de muita energia. Quanto tempo é você ganhada de trabalho? São cerca de 135 horas, como eu te falei, quase que ininterruptas. É mais ou menos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sem intervalos? E eu não tenho nenhum tipo de intervalo? Não há intervalos, Larissa. E como eu almoço? Você almoça às vezes, quando o seu cliente já estiver almoçado. Como é que é isso? Samuel, a carga exige um alto poder de negociação e de relações interpessoais. Além disso, você tem que ter conhecimentos em medicina, finanças e gastronomia. Ok. Precisa também ter muita atenção e muito cuidado com o seu cliente. Inclusive, você vai precisar algumas vezes passar a noite com o seu cliente. Como assim? Acompanhar o seu cliente durante a noite. Além de tudo isso, Samuel, você precisa saber trabalhar em um ambiente extremamente caótico. E muitas vezes sem contar com a colaboração dos seus companheiros. Meu Deus, mas e feriado, hein? Não existe feriado. Não tem folga, não tem ano novo, não tem Natal. Não existe nenhuma espécie de feriado. Como eu falei antes, a carga horária é quase que ininterrupta. É mesmo? E a minha vida? Na verdade, se você tiver uma vida e tiver interesse nessa vaga, a nossa recomendação é que você abandone a sua vida. A tendência desse trabalho é ficar cada dia mais pesado. Eu gostaria de saber o que é que você está achando dessa vaga. Eu estou achando ela desumana. Estou achando complicado alguém se adequar ao que você está me exigindo. Mas é possível. Você acha? Acho. E é importante falar que a empresa não tem a menor intenção de pagar nada por isso. Ou seja, não há nenhuma espécie de salário. Não, porque já era a minha próxima pergunta. Qual é o valor de um salário para um cargo desse? Não existe salário. Como não existe salário? Não existe. Mas é permitido por lei? Sim, é permitido. Inclusive, nesse exato momento, existem bilhões de pessoas exercendo com muito louvor essa função. Quem são esses loucos? Quem? Quem? Quem são essas pessoas? Esses loucos também são conhecidos pelo nome de nós. 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 É verdade. Para ir de todos os requisitos. Não é o meu Deus. Realmente, mães. Somente vocês podem exercer esse cargo. Obrigado pela dedicação, esforço e competência. Então, eu queria parabenizar todas as mães por fazerem tudo pelos seus filhos, por viverem em função de seus filhos, em especial a minha mãe, que sem ela não seria o que eu sou hoje e que eu sei que ela poderia não ter aceitado esse emprego, mas por amor a mim e como todas as mães, não os seus filhos, ela aceitou esse emprego que uma pessoa normal que não tem o amor de mãe poderia entender o que é ser uma mãe. Eu queria parabenizar todas as mães, felizes das mães. Eu queria dizer principalmente para a minha mãe, que eu te amo muito, que a senhora é incrível. Sem você não seria nada. Eu sei que todos os mãos que eu recebo é porque a senhora quer amor bem e eu queria agradecer a todo mundo que... a todas as mães que fazem papel de mãe, amando seus filhos e trazendo o melhor deles. Feliz dia das mães. Eu amo muito você, mãe. Mas, vocês prestem todos esses requisitos. Vocês são, com certeza, um ser divino, único no posto de Deus. Feliz dia das mães. Parabéns, mãe, pela sua doação. Parabéns porque só você é capaz de preencher todos esses requisitos e fazer dos filhos, do marido, de uma família mais feliz por causa da sua existência. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.